Quando for à praia este ano, saiba que é obrigatório usar máscara nos acessos ao Arial e aos restaurantes. Se não o fizer, está em causa uma multa que pode chegar aos 100 euros. É apenas uma das regras a que terá de obedecer quando for à praia este verão. Usar máscara no caminho até ao Arial, na ida à casa de banho ou quando for almoçar ao bar. Segundo o Jornal de Notícias, não o fazer pode valer uma multa até 100 euros. Na toalha, claro, pode apanhar sol na cara à vontade, mas atenção, porque a distância de segurança para os outros banhistas tem de ser cumprida. Um metro e meio entre toalhas e três metros entre cada grupo. Os mergulhos no mar estão naturalmente permitidos, mas aquele jogo de raquetes ao pé da água vai ter de ficar para o ano. Qualquer atividade desportiva está proibida no Arial. Tendo em conta a dimensão de algumas praias, certamente que estará mais nas mãos de cada um cumprir ou não as regras. Mas a Polícia Marítima garante que vai fiscalizar e não sensibilizar, como acontecia no ano passado. Quem for apanhado a prevaricar, pode ter de pagar uma multa entre os 50 e os 100 euros. Falta falar apenas da primeira linha de todas. Não tentar entrar numa praia que já esteja no vermelho, ou seja, lutada. Caso contrário, também pode ser autuado. Por isso, o melhor é verificar sempre a página Infopraia antes de arrancar. Para os concessionários, também há penalizações agravadas. Caso falhem na limpeza e higienização dos espaços, ou se não colocarem as normas visíveis, incorrem em multas que vão dos 500 aos 1.000 euros. A época balnear arranca já este fim de semana em alguns pontos do país.